E aqui no estúdio, Marcelo Martins tirando dúvidas sobre direito trabalhista e previdenciário. Hoje quase todo mundo querendo saber da reforma. O Elisandro de Tabaté quer saber se realmente, Marcelo, a reforma vai ajudar a gerar empregos. É, eu já disse isso no bloco anterior. Eu tenho sérias dúvidas, eu acho que não gera empregos. O que gera emprego é produção, é o setor produtivo. E na verdade a reforma, ela gera economia para o setor empresarial. A Grata Luzinete diz que trabalha há 10 anos sem registro em carteira e quer saber se é possível reaver esse tempo para a aposentadoria. Sim, é possível, mas só através de uma demanda trabalhista para você reconhecer esse vínculo. E aí desde já dou uma dica, não se seduza se na audiência lhe for oferecido um valor para abrir mão do vínculo. Em tempos em que a aposentadoria está cada vez mais difícil, esse é um pedido que não deve ser aceito. Por mais que pareça sedutor lá um determinado valor, esse dinheiro vai se esvair rapidamente, não abra mão do reconhecimento completo e integral do seu vínculo de emprego, tá bom? Você disse que é preciso ter a demanda judicial porque legalmente é assim ou se ela tiver um patrão que seja um camarada de contrato seria possível sem precisar de a justiça? Se ele fosse, tivesse esse viés, ele teria registrado desde o início do contrato. É que na verdade é muito difícil. É óbvio que ele pode registrar sim, retroativamente, ir até a agência do INSS e pagar. Mas 10 anos fica um valor praticamente impagável, fica muito caro porque a correção dos recolhimentos previdenciários em atraso, ela é muito alta. É o valor do benefício com base no último salário, retroativo naquela época, com multa de 20%, cumulativa e aplicação de um índice que é diferente de todos os índices que nós temos, é um índice próprio e muito mais alto que qualquer índice financeiro. É difícil mesmo. A Helena de Senhor do Bom Fim na Bahia, me explique, doutor, se tem algum problema continuar aposentada e a carteira de trabalho só de fachada? Eu quero crer que essa carteira de fachada é você ter o registro e o seu empregador não verter os vencimentos, os recolhimentos para o INSS. Isso não é possível, isso é ilegal. Ah, mas não está prejudicando ninguém? Está sim, está prejudicando os cofres da Previdência, está prejudicando você mesma, que é pagadora de impostos, nós, todos e a própria Previdência, que chegou na situação que está por muitas situações dessa natureza. É bem complicado, você já falou várias vezes sobre isso, né, Marcelo? Essa questão de fachada, acordos que, infelizmente, são muito comuns e o brasileiro está acostumado a isso, mas acabam ajudando, inclusive, a fraudar os cofres públicos. A situação da informalidade, né, então hoje você tem uma massa informal muito parecida, né, até um pouco maior que a massa formal e essa situação de coisas, essa geração de tentativas de levar vantagem a alguma coisa trouxeram a essa situação que nós vivemos hoje.